O 2021 está chegando no fim Para uns foi muito bom, para outros foi ruim Trovando esses versos meus Quero agradecer a Deus por ter sido bom pra mim Por ter sido bom pra mim, também quero agradecer Por ter cantado bastante, muita gente conhecer Nossos fãs e seguidores, vocês são nossos amores Que nunca vou esquecer Que nunca vou esquecer Vocês fazem nosso sucesso Que 2022 seja bem melhor Eu peço pra cada fã, cada amigo Que nos livre do perigo Imploro a Deus no meu verso Imploro a Deus no meu verso Que haja amor e paz Que o nino passa e a brise Sempre possam cantar mais Fazer amizades boas E conhecer mais pessoas Pelas redes sociais Pelas redes sociais Mais um verso, o nino canta Deus abençoe nosso povo E também minha garganta Eu peço no meu versinho De vocês nasce o carinho Do verso que a gente planta Do verso que a gente planta E no paz até inspirado É motivo de alegria Cantar verso do teu lado O povo gosta de nós dois Que 2022 seja um ano abençoado Seja um ano abençoado Abençoado seja o povo A trova vai terminar Confesso que me comovo Que Deus vai nos atender E todos nós vamos ter Um feliz ano novo Um feliz ano novo Com muita prosperidade Que seja bom para todos Essa é minha vontade Que pra melhor tudo mude Que todos tenham saúde E muita felicidade E muita felicidade Vivo no mundo Vivo na estrada Sou um boiadeiro Sem boiada Vivo no mundo Vivo na estrada Sou um boiadeiro Sem boiada Venho da terra Dos pirais Hoje anoiteço Em Minas Gerais Quero amanhecer Lá em Goiás Lá em Goiás Vivo no mundo Vivo na estrada Sou um boiadeiro Sem boiadeiro Sem boiada Vivo no mundo Vivo na estrada Sou um boiadeiro Sem boiada Vendi o cavalo Perdi meu gado Por meu amor Fui abandonado Me tornei então Um peão rodado Vivo no mundo Vivo na estrada Vivo na estrada Sou um boiadeiro Sem boiadeiro Sem boiadeiro Meu canto vai Para o mundo inteiro O som sertanejo Desse violeiro Abraçando os fãs Ganhando dinheiro Vivo no mundo Vivo na estrada Sou um boiadeiro Sem boiada Vivo no mundo Vivo na estrada Sou um boiadeiro Sem boiada Quem é? Brise Caroline Oi Brise, chega! Brise Caroline Pasa-me fazendo uma visita Me alegra por demais E a verdade seja dita Fico contente bastante Pois está muito elegante E cada dia mais bonita Cada dia mais bonita Fico muito agradecida Pelas belas palavras De uma pessoa tão querida Se hoje sou quem eu sou Foi o pai que me ensinou Os bons caminhos da vida Os bons caminhos da vida Bem-vinda no apartamento Uma menina tão querida E tão cheia de talento Muita alegria me traz Então vamos chegar mais E vamos tomar assento Eu já vou tomando assento E o violão pode pegar A trova vai ser bonita Porque eu vim para trovar E já vou logo te dizer Que eu não vim para perder Eu vim para ganhar Tu não veio pra perder Eu te confesso que eu não sei Nunca perdi pra ninguém Nos lugares que eu trovei A fama do Nino Pasa É grande aonde eu passei Campeão de verso rimado E aonde eu tenho trovado A trova sempre eu ganhei A trova sempre ganhou O verso vai e o verso vem A inspiração é divina É uma luz do além É um presente valioso Que todo trovador tem Que faz um verso perfeito Eu também sou desse jeito Nunca perdi pra ninguém Nunca perdeu pra ninguém Por tu ter mentalidade Brise, Caroline, Pasa Tu trova bem de verdade Entre nós tá tudo certo Não temos rivalidade A plateia nos estima Compartilha a nossa rima E aumenta a nossa amizade E aumenta a nossa amizade O teu verso é verdadeiro É uma rima bonita Vale mais do que dinheiro Quantos fãs a gente tem Neste solo brasileiro Que admira o meu talento Aqui do apartamento Vai verso pro mundo inteiro Vai verso pro mundo inteiro Com amor e com carinho Com amor e com carinho Vou tocando o meu violão Que muitos chamam de pinho A Brise e o Nino Pasa Vão rimando o seu versinho Os fãs tão longe demais Mas pelas redes sociais De nós estão bem pertinhos De nós estão bem pertinhos Recebam o nosso abraço E em nossos corações Para vocês tem espaço Vou rimando pra vocês Porque não sinto cansaço Vocês são nossa família E se você compartilha Versos mais lindos eu faço Versos mais bonito eu faço Porque o nosso fã merece Cada verso é uma oração Cada verso é uma prece Por isso que o nosso povo Nosso trabalho enaltece Transmitimos alegria Por isso que a cada dia Nossa rede social cresce Nossa rede social cresce Povo do meu coração Eu vou encerrar a trova O Nino para o violão Desejo que todos tenham De Jesus a proteção Abençoe a sua vida Adeus galera querida Aquele aperto de mão Eita Brise Obrigado pela visita Que trova Mas tu é uma bicha velha Mesmo pra trovar Ficou bonita né Muito obrigado da visita E apareça sempre Que os nossos fãs Agradecem cada trova Que tu vem aqui Eu que agradeço Muito obrigada Grande abraço Obrigado